Qual é a relação de Shakespeare com Star Trek, Anne Hathaway e a Rainha Elizabeth? Você vai descobrir agora, no primeiro episódio de Curiosidades do Saber, a nova série da casa aqui no YouTube. Soletrador de uma noite de verão William Shakespeare é um anagrama da frase I am a wickish speller, traduzindo para o português Eu sou um soletrador fraco, porém, levando em consideração a obra do dramaturgo, imagino que ele não devia ter problemas com o ato de soletrar palavras. Muito barulho por tudo Shakespeare era um artista extremamente produtivo. Desde que começou a escrever, no ano de 1589, ele criou 37 peças, 154 sonetos e um incontável número de poemas. Isso falando só daquilo que conhecemos, afinal, diversas peças escritas ou co-escritas por Shakespeare foram perdidas com o passar dos anos. O Primo Domado Um primo de segundo grau de Shakespeare chegou a ser preso e morto pelo governo real britânico. Edward Arden foi acusado de ter feito conspirações contra a Rainha Elizabeth I. Apesar de não existirem evidências claras de que Edward estava realmente envolvido com isso, ele acabou sendo aprisionado na Torre de Londres e, posteriormente, foi executado. Uma tragédia shakespeariana. William e Anne Com 18 anos de idade, Shakespeare se casou com uma mulher chamada Anne Hathaway. Obviamente, não estamos falando da atriz que protagonizou o Diabo West Prada, mas sim da homônima que, aos 26 anos, engravidou do escritor. A gravidez, inclusive, fez com que a família de Anne pressionasse o jovem William a casar-se com ela. E deu certo. Shakespeare tornou-se um cara muito rico. Além de ser dramaturgo, ator e poeta, ele também era um empresário brilhante, que construiu um grande e variado portfólio de negócios e propriedades a partir da sua própria arte. A morte A causa da morte de Shakespeare ainda é um grande mistério. Algumas teorias dizem que ele foi vítima de um surto de tifo, também conhecido como uma nova febre da época, surgida em 1616. Além disso, existem registros mostrando que Shakespeare morreu de uma grave febre contraída após uma noite de bebedeira com dois grandes amigos. Qual é a verdade? Bem, a gente ainda não sabe e talvez a gente nunca descubra. Trabalhos de datas perdidas Também não sabemos exatamente a data de nascimento de Shakespeare. A princípio, ele foi batizado no dia 26 de abril de 1564. Naquela época, a prática mais tradicional era a de batizar uma criança três dias após o seu nascimento. Logo, seguindo essa lógica, Shakespeare teria nascido no dia 23 de abril de 1564. E nesse caso, Shakespeare teria inclusive morrido exatamente no dia do seu aniversário de 52 anos. Crânio 1816 Mantendo essa pegada meio mórbida, precisamos falar sobre o crânio de Shakespeare. Não esse crânio que foi popularizado por Hamlet, mas sim o crânio do próprio autor. Em 2016, para a criação de um documentário, foi realizada uma investigação na igreja na qual o artista foi enterrado. E os profissionais responsáveis por essa exploração viram que a cabeça de Shakespeare parecia estar sem um pedaço. Após muitos estudos, os historiadores e arqueólogos apontaram que possivelmente ladrões de túmulos teriam roubado o crânio de Shakespeare lá atrás no século XVIII. Palavra por palavra Shakespeare foi acreditado pelo dicionário britânico de Oxford como responsável por introduzir quase 3 mil palavras no idioma inglês. Estima-se que o vocabulário do dramaturgo era composto por, no mínimo, 17 mil palavras, praticamente o dobro do número de verbetes utilizados frequentemente por um britânico conversador médio. Clingon 2 E Shakespeare não se limita mais ao inglês e a outras traduções mais comuns. Já é possível ler algumas de suas obras até mesmo em Clingon, linguagem criada para o universo de Star Trek, Jornada nas Estrelas. Hamlet e Muito Barulho por Nada foram as duas primeiras obras traduzidas para esse idioma presente na série de ficção científica. Gostou das curiosidades e quer aprender mais sobre William Shakespeare? Então assine agora, Casa do Saber Mais, e confira o curso Shakespeare, o Essencial em Sete Peças, no qual o professor José Garcês apresenta um percurso por algumas das principais obras do dramaturgo inglês. E na nossa plataforma de streaming você também encontra outros cursos sobre Shakespeare e sobre outras lendas da literatura. Assine agora e faça parte desse mundo de conhecimento que você só encontra na Casa do Saber Mais. Até o próximo vídeo, pessoal!